Os óculos são só para leitura. O segredo para a imortalidade? Não morra. Suas habilidades são inferiores. Noto que prefere aprender da maneira difícil. Em mim, o líquido procura. Muitos alvos envolvidos. A dúvida é o maior inimigo. Muitos alvos envolvidos. Esta será uma lição secreta. Veja e aprenda. Muitos alvos envolvidos. Digo, os alvos envolvidos. Tudo é o nicho. Eu lhe machucar. Pode parecer o interior. Não há problema. Não há problema. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.